As mulheres desse baile mexem a bunda pra lá e pra cá E tumba da cadumba e tumba E tumba da cadumba e tumba E tumba da cadumba e tumba Desafio pras meninas, mexer o bubu 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 Tome, 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 tome Venimos para ti 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 Me rola tuza y para la musa No tiempo para tu usar Aquí matamos la tuza Pero yo siempre pide que Un latigazo Sin abrazos Solo cantazos Que le metan Yo le siento el carro Bien flexible De una de patadas Me pide que Un latigazo Sin abrazos Solo cantazos Los bailadines ¿Dónde están? Los bailadines ¿Dónde están? Bailadines Tires un paso Los bailadines Tires un paso Los bailadines Tires un paso No seas tímida Roque abusadora Y rope el suelo Con la batidora Y bate que bate Que bate Bate que bate La batidora La batidora La batidora 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 Menea el bumbum Mueve el bumbum Bajando Meñando Se ve para atrás Menea el bumbum Mueve el bumbum Cieco este ritmo Para hacerte gozar Menea el bumbum Mueve el bumbum Bajando Meñando Se ve para atrás Menea el bumbum Mueve el bumbum Chegou este ritmo para hacerte gozar Como lo, como lo, como lo Como nunca se me pega y Bailas de pago y se me pega y Como nunca se me pega y Bailas de pago y se me pega y Pcq, no pcq No pcc cuerpo con desacrita Pcq, pcq Pcc cuerpo con desacrita Que ahora, gala, gala Gala, gala, gala Que ahora, gala, gala Gala, 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 gala Que calor, gaca En la discoteca, que calor Y acá, para la muñeca, por favor Baca, en la discoteca, que calor O que é esse sonho que tive desperto, um recorde leve de isto que eu sinto Uma sacudida a minhas salidas, acima de um beso em um brinco suicida Su fonte de energia que atriba a minhas sensores, pois não tem quem a controle Quando baila incendia, tiene dentro esta chispa que quema transistores E bebe de um elixir que enciende seus motores, saca a disco a bailar uma vida virtual Chequea como se menea 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 Desi 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 Chequea como se menea 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 Ese Campos DJ Desce, aquece a frente e sobe Aquece as costas Desce, 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 desce Aquece as costas Aquece a frente e sobe Aquece as costas Desce, sobe Desce, sobe Eita louca Agora a mulherada senta, senta e rebola Senta e rebola Senta e rebola Senta, senta e rebola Senta e rebola Senta e rebola Senta, senta e rebola Toca, 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 toca DJ Toca, 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 toca DJ O que fez esse DJ é brabo e bota as minas pra me ver Ali na noite tá lançando essa aqui para você O DJ, o DJ Toca, 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 E não há tigreão, passa a mena selvagem que se lhe compara com esse culão E em cima rebota, me bota a mim blum, o que eu quero que me abaste a pão Que baje de espalda, rebote em suas nalgas, me trepe de cima com esse culão Flow criminal, essa que parece película, é que vai resultar com a crítica Criminal, esse colo para a matricula, porque ele tatuou a mandíbula Criminal, 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 criminal Criminal, suba a nota do trabalho, passa a crítica Criminal, criminal, me bota a ojo e a coisa se vai criticar E então, se me suben, se me hace piquete, pum pum, mola até arriba Que pra mim, como pete o pum pum, até abaixo, vamos a reventar calcete E aí, não há perreo, não se mate, queres, 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 duro La llevo para o curo, está caliente e alto e cola de seguindo Esta lady como... Duro, duro, duro Dale, dale, candela Dale, dale, candela Dale, dale, candela Dale, dale, candela, mami Dale, dale, candela Dale, dale, candela, mami Dale, dale, candela P.P. News Esa tía la más chula no tiene un piquete Lo que ella tiene es un buen piquetón Y no hay tiguerón, pasa nena salvaje Que se le compare con ese culón Encima rebota, me bota mi bronc Malo que quiero que no va el chapón Que baje la espalda, rebote en sus nalgas Me trepe de encima con ese culón Flow, criminal, esto que parece despelicular Y va a respetar con la crítica Criminal Hay que colocar la matricula Y le tatuó la mandíbula Criminal 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 El sube de la nota con trabajo Pasa crítica Criminal Criminal Lo muevo hasta abajo y a la cosa se va a criticar Y entonces Se me supe, se me hace piquete Pum, pum, me lata arriba Que pa' mi como vete el pompón Dale, 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 dale Tchau, tchau.